Vai fazer algo nos próximos dias, na minha vida e na sua, amém? Então fala com ele! Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Você sabe isso, então canta! Fala comigo, como pastor E com tudo o seu dedão Eu desconheço pra vós que não venha de ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir É verdade, Deusinha! Sei que me falas Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala Senhor Fala Senhor Fala comigo, como pastor Eu preciso te ouvir E na tripulação Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Nada, nada Nada é Nada é mais importante Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Eu preciso 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 te ouvir Deus, Deusinha! Deus vai falar contigo Deus vai falar contigo nessa noite Aleluia Abre teu coração Aleluia Aleluia Fala comigo, como pastor Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir